O CÉU É AR, A ÁGUA É VIDA A natureza avisa que o mundo precisa de gente que eu e tu para os tornar melhores Imagina o mundo como uma folha branca, escreve a verde nela a palavra esperança De seguida pinta amarelo o sorriso de uma criança, mistura tudo e diz-me no fim que tom lhe alcança A cor azul da água no fundo representa a paz da vida, nunca anetece a mesma página, desenha ainda Um balancé no qual um ambientalista se equilibra com um capitalista para extrair recursos sem vista Descreve 3Rs onde refez a redução e a reutilização como princípios prévios Há reciclagem e a exploração de minérios desnecessários com os quais gente fútil constrói impérios Desgatáveis, desrespeitando o intervalo de tempo para que o espaço se recomponha E volta a ser o mesmo desde a gênese de tudo que nos rodeia E o ecossistema permeia um ciclo com os continentes como bem-jeia Todos somos um só e cada um pode contribuir para melhorar o espaço que o envolve Só juntos é que fazemos a diferença, por quanto tempo é que vais agir com indiferença Somos um só e cada um pode contribuir para melhorar o espaço que o envolve Só juntos é que fazemos a diferença